Olá, daqui é o Rui Magalhães e neste vídeo eu vou-te mostrar como é que tu podes fazer um print screen de uma forma muito simples, muito rápida e sem usar qualquer editor de imagem. Então para quem não sabe o que é um print screen, um print screen é simplesmente capturar a imagem que aparece no ecrã, portanto momentaneamente no nosso ecrã. Como podes ver aqui, por exemplo, imaginemos que eu quero fazer um print screen daquilo que me está a aparecer neste momento, muitas pessoas sabem que existe o teclado, tenho uma tecla que tem essa função de fazer um print screen, mas essa tecla que faz é copiar aquilo que está visível no ecrã para a área de transferência e depois aquilo que temos que fazer é usar um editor de imagem e colar essa cópia que estava na área de transferência para esse editor e a partir daí fazer uns recortes ou fazer edição como bem entendemos. Então, mas imaginemos que nós queremos só fazer um print screen do ecrã inteiro, por exemplo, e usar simplesmente essa imagem sem fazer qualquer edição. Então existe uma forma muito simples que eu já te vou explicar mais à frente. Ou então imagina que tu queres fazer um recorte de simplesmente uma área do ecrã, queres apenas uma parte daquilo que está a aparecer no ecrã, também isso é possível fazer com esta ferramenta. Então esta ferramenta está disponível no Windows 7 e no Windows 8. É provável que também o tenha no Windows 10, no entanto eu não uso o Windows 10 e portanto não posso dizer-te se tem ou não, mas é provável que tenha. Então esta ferramenta se chama-se ferramenta de recorte e já vem por defeito instalada no nosso computador. Muito simples. Provavelmente se calhar ainda não sabias que o tinhas. Então para aceder a esta ferramenta é muito simples, tu vês aqui ao menu inicial. Podes fazer aqui uma procura aqui embaixo, podes colocar recorte por exemplo e vai-te aparecer aqui logo o programa em cima, como podes ver aqui, ferramenta de recorte. Ok? Esta ferramenta. Ou então vês aqui em todos os programas, vais aqui à opção acessórios, que normalmente existe sempre nas plataformas do Windows e dentro de acessórios a ferramenta está aqui, ferramenta de recorte. Ok? Se tu tens um sistema operativo em inglês, esta ferramenta se chama-se Snipping Tool. Ok? É o nome em inglês. Ok? Então tu inclusive até podes fazer o que eu fiz, que é colocar esta ferramenta nos teus favoritos, no teu menu favoritos e portanto eu guardei aqui nos meus favoritos que é para ter mais, um acesso mais fácil. Ok? Então basta clicar aqui e vai-me aparecer o programinha da ferramenta de recorte. Ok? Como podes ver é uma janela muito simples, aparece aqui a primeira parte que tu podes selecionar que tipo de seleção, que tipo de captura é que tu queres fazer do ecrã. Tu podes fazer um recorte de forma simples, podes fazer um recorte em forma triangular, retangular perdão, por defeito é essa opção que vem definida. Podes fazer um recorte da janela do programa que tu estás a usar no momento ou podes fazer um recorte do ecrã inteiro, fazer uma captura, um print screen do ecrã inteiro. Por defeito vem definida aqui recorte retangular. Então aquilo que tu tens que fazer, vamos imaginar, eu vou abrir aqui, imaginemos eu vou abrir aqui um site, até vou abrir aqui uma blog, blog.net e imaginemos que eu tinha que fazer aqui um recorte, fazer aqui uma captura de um ecrã, de um artigo que eu tenho, ou de uma imagem, ou de um pedaço de texto, para depois até colar num documento Word ou numa outra página qualquer. Então imaginemos, eu tenho aqui, abri aqui o meu blog, imaginemos que eu quero capturar, quero fazer aqui uma imagem, daquilo que me aparece aqui. Imaginemos deste artigo aqui. Então abro aqui a ferramentazinha. Cá está. Por defeito já vem com a seleção retangular. Eu só tenho que colocar o cursor, como podem ver aqui o cursor aparece ali aquela cruz. No início, onde eu vou começar a fazer a seleção do retângulo, ok? Então vou colocar aqui, por exemplo, e depois com o botão do lado esquerdo, clico e mantendo esse botão premido, eu vou arrastar para selecionar a área que eu pretendo recortar. Depois de selecionar, basta largar o botão e pronto, já tenho aqui a área na minha ferramenta de recorte. Já está aqui a imagem daquilo que eu capturei do ecrã, daquele recorte que eu fiz no ecrã. Aqui, aquilo que eu posso fazer, eu posso guardar isto aqui como imagem, ok? Basta clicar aqui neste botão e guardarmos aqui no nosso computador, damos aqui o nome. Aqui selecionamos o tipo de fecheiro que queremos guardar. Pode ser PNG, GIF, JPEG ou então um fecheiro de formato único, ok? Damos o nome e fazemos guardar, ok? Ou então podemos, também tem esta opção que diz copiar, ok? Eu faço aqui copiar e ele o que me vai fazer é copiar isto para a área de transferência e funciona como imagem. Eu posso vir aqui a um Word, por exemplo, um documento Word e faço colar. Cá está a opção colar e ele cola-me aqui a imagem, ok? Inclusive eu posso aumentar, enfim, posso depois trabalhar como bem entender, ok? Ou então posso ainda, voltando aqui à minha ferramenta, posso ainda fazer enviar por e-mail. Imaginemos que eu quero enviar esta imagem por e-mail. Eu posso clicar aqui e ele abre-me o provedor de e-mail para escrever um e-mail e enviar esta imagem como anexo ou incluída no próprio e-mail, ok? Depois tem aqui uma opção muito interessante que é uma caneta, que nós imaginemos que eu quero fazer aqui algum destaque. Eu posso selecionar que tipo de caneta é que eu quero usar, uma caneta vermelha, azul, preta ou então posso até personalizar aqui, ok? Por defeito vem selecionada a caneta vermelha. Então imaginemos que eu quero destacar aqui este título, eu posso fazer aqui isto assim com o rato, podem ver, eu posso destacar aqui isto, eu posso fazer aqui uma roda, eu posso fazer aqui uma seta, no fundo é uma caneta para usar, ok? Como bem entender, tá? Tenho ainda uma outra ferramenta aqui à frente, que é um marcador fluorescente para eu, imaginemos, destacar aqui um texto. Imaginemos que eu quero destacar aqui este texto, assim, ok? E aqui embaixo a mesma coisa. Se eu quiser destacar, posso usar esta ferramenta, ok? Pronto, e depois posso então gravar para o meu ecrã esta imagem, eu posso copiar e colar como bem entender, ok? Se eu quiser eliminar, tenho aqui a opção da borracha e eu posso também eliminar tudo aquilo que eu escrevi ou tudo aquilo que eu selecionei, ok? Se eventualmente eu tiver feito aqui algum engano, eu posso simplesmente corrigir isso, ok? Selecionar aqui a caneta e posso ter aqui uma seta assim mais ou menos, ok? Pronto, e então eu posso guardar isto ou enviar, como mostrei há pouco, e depois usar esta imagem como bem entender. Obviamente que se eu precisar de fazer outro tipo de alterações, colocar aqui texto ou fazer outras edições em termos de imagem, obviamente que nesse caso é preciso um programa, um editor de imagem para fazer isso, mas esta ferramenta é uma ferramenta muito simples, muito fáceis de usar, principalmente quando nós queremos fazer uma captura do ecrã inteiro. É muito rápido, é muito simples e conseguimos isto facilmente e sem instalar nenhum programa, ok? Então era esta a dica que eu te queria passar com este vídeo. Muita gente provavelmente não sabe que tem este programinha muito interessante instalado no seu próprio computador e com esta dica de vós te posso fazer capturas do ecrã muito interessante de uma forma muito rápida, ok? Então é tudo, espero que tenha ajudado de alguma forma. Um forte abraço e até um próximo vídeo.